Já corri atrás de ti como um puto corre atrás de um doce Eres meu chocolate mas a cara sou adotiva E tu o tapete vermelho que ela pisar Pra ver se aprendes bem como se trata uma mulher Não tens chances nem sequer de ser meu number 10 Só quero dizer, desejo que me amas pela primeira vez Me ofereces flores pra me amolecer Mas só vou dizer sim Posso beijar, tentar Faz bruxa, agora sou outra mulher Se não me custas, diga atrás do que fazeres Nunca fui mulher, perdi, sedi e voltar atrás Já te disse não, 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 não quero mais Mas não posso aceitar não Reconheço que o amor que eu te dei não foi assim tão doce Doce, doce, doce E a verdade é que hoje eu daria tudo o que eu pudesse Pra te convencer Que eu vou compensar o mal que eu te fiz Estou pronto pra te fazer feliz E tudo eu vou fazer pra te conquistar Quando eu disse que eu te amo Quando eu disse que eu te amo Pela primeira vez Estou a ser sincero Não é pra te amolecer Mas eu já aprendi ainda mais E tu tens razão De duvidar de mim Mas acredito que estou aprendido Não faze puxar Agora sou outra mulher Dá pra ver, dá pra ver, sim Não te custas Diga, faze o que quiseres Eu quero ficar aqui Nunca fui mulher, perdi, sedi e voltar atrás Eu sei Já te disse não Não vou te acertar não Não, 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 não Não faze puxar É melhor te cansares de implorar Vamos conversar e falar Como eu me cansei Ei De te procurar Eu sei que no fundo ainda queres Eu sei que no fundo ainda me amas Devanta, please Saita aqui E não volta nunca mais Comigo faz-vos dar Faz-vos dar Se não me gostar Ninguém faz o que quiser Não fui morrer Pedir, sentir e voltar Atrás Já te disse não 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 quero mais Faz-me puxar Agora sou a grande mulher Não fala assim Não custas Ninguém faz o que quiseres Eu quero ficar aqui contigo Porque Eu te amo É verdade sim Estou Ser sincero Ei Eu te amo 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 Eu te amo